Milagre da Prosperidade, Devocional, dia 23 Ser próspero, segundo a visão de Deus, não é ser rico, nem implica em grande quantidade de bens materiais e financeiros. A prosperidade bíblica não está relacionada ao número de carros novos ou casas que você possui, nem ao número de empresas que você administra, nem ao valor depositado em sua conta bancária. Se fosse assim, Jesus não teria dito ao jovem rico, Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mateus 19, 21 Aquele jovem possuía prosperidade segundo o mundo, Mas era pobre para com Deus. Temos que compreender para onde os olhos do Senhor estão voltados. Em 1 Samuel 16, 7 O Senhor diz a Samuel Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Qual a prosperidade que você tem buscado para a sua vida? Quais os valores que dominam o seu coração? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Mateus capítulo 6, versículo 24 Vamos lá e amores. Vamos lá e amores. Vamos lá. Vamos lá e amores. A CIDADE NO BRASIL